Oi rapaziada, beleza? Aqui quem fala foi o Emerson do canal Emerson Weasley Como você sabe, o canal que fala sobre a rocha e a rochadeira Hoje é dia do quadro Saudade da minha rocha e da minha rochadeira Esse quadro vai ser um quadro que você manda mensagem lá no meu Instagram e fala a música que você quer ouvir Também eu vou deixar um recado bom pra vocês Quando vocês mandam mensagem pra mim lá no meu Instagram Deixa seu nome e a cidade, que aí vai ser melhor, ok? Eu deixei aqui uma enquete dos meus stories falando isso pra vocês E vocês pediram a música, então eu vou trazer hoje aqui Foi só pra vocês saberem como é que isso vai funcionar Então, roda a vinheta e vamos logo ao vídeo Oi rapaziada, então vamos logo ao vídeo Eu vou logo falando que teve vários e vários pedidos Mas eu escolhi as músicas que tiveram mais likes E a primeira música foi do meu parceiro Cedizio Júnior Que pediu capricho a música Vem Me Amar Um abraço Cedizio, então vamos lá música E a segunda música foi do meu parceiro Evandro Evandro, aquele abraço pediu a música O que pensa que eu sou da banda Djavu Mas essa música é boa demais Vamos lá a música E a terceira música foi do meu parceiro Cedizio Martins Um abraço Cedizio, pediu a música O Tão Vaidoso da banda Luxúria Essa música também é boa demais Essa música eu vivi ela Nossa, boa demais Vamos lá a música E a outra música é do meu parceiro Henrique Santos Que pediu a música Vira Louca Também Ama Regravada pela banda Cia do Quarto Essa música é top demais Então vamos lá reviver essa música E a última música de hoje é do meu parceiro Juan Um abraço Juan Que pediu a música Chuva de 100 Da banda Tril da Juana Essa música é boa demais Então vamos relembrar ela Então rapaziada, é assim que esse quadro funciona Agora vocês precisam ir lá no meu Instagram Mandar mensagem e dizer O seu nome e a cidade de onde você é Toda semana vai ter esse vídeo, ok? Pra nós relembrar Então rapaziada, esse quadro foi feito especialmente Pra vocês que assistem os meus vídeos Eu fazia esse vídeo antes Só que eu escolhi a música que eu queria E botava Só que o que? Vocês poderiam não gostar Então agora vocês pedem a música que vocês querem ouvir E eu vou mandar pra vocês, ok? Mas vocês precisam ir lá no meu Instagram Falar seu nome e a cidade de onde você é E escolher a sua música Eu vou deixar tudo aqui na descrição No meu Instagram pra vocês ir lá e mandar mensagem Um obrigado e até o próximo vídeo Esse é lembranças da minha rocha e da minha rochadeira